FALA MINHAS CRIANÇAS, 13 CAUS AQUI e hoje com essa arma linda e este set que eu montei aleatório Demorei muito pra escolher uma arma que eu fosse, pra quem não sabe essa arma é do baú, tá gente? Vou baixar esse volume aqui Por que você ficou tanto tempo sem gravar, 13? Porque não tem muita coisa nova pra mostrar Eu espero que ninguém apareça aqui pra fazer barulho Hum, vai fazer uma barulheira isso aqui Então gente, teve uma atualização e lançou algumas coisas novas Tipo, quests aqui ó Eu não to lembrando se é... Dá licença gente, mundinho Enfim, se essa é do pistols ou é do revolver Ah sei lá, deve ser uma das duas Mas qualquer forma tem que ir pra Lolôzia Que é, dá na mesma bosta ou desse lugar Hum, que mais? Ah tá Ah, tem também no... deixa eu ver se o Lord Hakashika tá aqui Que é quem eu chamo de Sensei Não buga não, jogo Buga não Não me faça ficar Pluto Da vida Ah, que bosta hein Parece que travou É, travou mesmo É, travou mesmo E aí pessoal Voltei É... Minha internet é igual PC da Xuxa Velho, tá muito ruim Até porque eu não tenho internet né gente Ele é usador dos móveis, essas paradas assim Mas de boa Eu tava, pra quem não sabe, eu tava lá na... Aquela hora que eu gravei Se você é novo no AQ3D Se você é novo no AQ3D Eu estava... Em... Battle... House of Odites Barraca dos mistérios lá Finge que é Gravity Falls Enfim, agora eu tô na Pet Shop Que também apareceu umas coisas aqui Eu encontrei um... Cotonete aqui e resolvi falar com ele Um jogador muuuuuito antigo Mas aparentemente Ele não se lembra de nós Ou melhor, lembra, mas não lembra Então gente Finary... 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 Pineapple... Enfim... Dane-se... Aí tem umas quests bem cabulosas aqui pra fazer Olha esta merda XP pelo menos é bom né Dá uns 2k de gold É... Spirit... Shadow... Figurar... É... É... Eu não faço ideia de como completar Mas também... Eles esperavam que acabou de lançar Eu já vou saber o que que é Claro que não né gente Pô... Sou do Treze Calls Não sou... Nem Gold Raven sabe se eu vou via Enfim... Tem essa daqui do pet... Da... Do gatinho... Que eu também não sei como fazer Mas... Veio... Então vocês já sabem que tem Duas novas quests aqui O que mais? Ah... Chegou uma grande coisa Que foi muito legal E ao mesmo tempo Muito decepcionante Que foi... Alguns itens... Que... Chegaram nessa versão Por que que eu to falando tão devagar? Ah... Internet... Pai... Facilita aí... Internet... Hum... Agudo chato... Ah... Já travou de novo essa merda Tch... Tch... Cagar no mato mano Que... Porcaria... A gente tenta gravar um vídeo pro youtube A gente tenta fazer as coisas direito Ha... Tch... Por isso que as pessoas viram vargas marginais Que tão gravando vídeo pro youtube Ai não da Bosta Ah... Que bosta então gente... Travou de novo Pode dizer que é uma atualização boa E ao mesmo tempo Uma atualização de merda Mas vamos lá Hum... Ah... Eu ia mostrar aqui E... Sorry... Faf... Faf... Vamos lá... Abriu a porta da... Da shop... Ótimo... Abriu... Então gente... Isso aqui é a espada que eu tenho tá Foi aqui que eu peguei Os itens novos que vieram São duas asinhas na cabeça Eu vou tentar achar aqui Ah... Ah... Achei... Bonito né? Ah... Interessante... Ih... Ih... Caraca... Não tinha reparado isso aqui não Olha isso... Parece que tem tipo uma constelação lá dentro Que da hora... É tipo o efeito que tem no... Naquele espelho lá Tem esse daqui que é dual Com o mesmo efeito Cara... Muito bonito Mas não combina muito E tem esse aqui Isso aqui que é sacanagem do negócio Porque tipo... Isso aqui deveria ter vindo Acho que sei lá... Mais barato Tá muito caro Caro demais Cinco mil um trocinho desse Já começou a gente gritando aqui dentro de casa Gente... Olha esse aqui... Esse aqui eu queria Mas pô... Olha o preço desse aqui Duvido que eu vou fazer uma troca dessa Troca ridícula Ah... Golden Guitar Ah... Essa é a guitarra que o pessoal tava usando Maneirinha Mas não faz meu tipo não Mas é isso gente Eu espero que vocês tenham se divertido com a desgraçaria do tio aqui E valeu, falou e até... Mais... Tchau 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 Tchau